Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és Cascata-San-Juanina, dirigida sobre um monte, no meio da nebulina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Vê-te assim abandonado, nesse timbre pardacento, Nesse teu jeito fechado, de queimói um sentimento, E é sempre a primeira vez, em cada regresso à casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. O que era grande? Oh, oh, oh Ver-te assim abandonado Nesse timbre perdacento Nesse teu jeito fechado De quem mói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa De ver-te nessa altivez De milhar preferido Na asa Doendo uma laranja na falésia Olhando o mundo azul à minha frente Ouvindo o roxo sinal da redondez No calmo improviso doente Bem embaixo fogos trémulos na estenda Ao largo as águas brilham como pratas E a brisa vai contando velhas leis De portos e baías de piratas Na via um persegueiro na ilha Plantado por um vício de admira Que dizem por amor se madonou Aqui no lugar portocou A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro Na volta toda a vida se compras Enquanto um sarro assa no brazeiro Ao longe a cidadela de um navio Acende-se no mar como um desejo Por tragos de mim Por tragos de mil báforos Devolve-me à lembrança Ao alentejo A via um persegueiro na ilha Plantado por um vício de admira Que dizem por amor se madonou Aqui no lugar de portocou Música Roendo uma laranja na falésia Olhando à minha frente no azul escuro Podia ser um peixe na maré Nadando sem passado nem futuro Havia um pesqueiro na ilha Plantado por um vizinho de ordemira Que dizem que o amor se me tornou Aqui no lugar de Porto Pouco Pouco